O Igor, o Igor tá isolado aqui na frente, é o Juninho, vai tentar virar o jogo, não virou o jogo, tocou agora de novo aqui, Pedro Márcio. Pega a bola, Pedro Márcio, tocou agora de novo no Juninho, é o Juninho, é o Juninho, é o Juninho, tenta fazer uma jogada de estrela, é o Juninho, de novo, Juninho, toca, tocou agora no Pedro Márcio, é o Pedro Márcio, tocou agora de novo, agora tenta tocar, tocou errado o Pedro Márcio, é lateral pra equipe do Camarões, lateral pra equipe do Camarões. Pega a bola, Michel, pega a bola, Michel, é o pequenininho, Michel, tocou a bola, voltou a bola, tocou agora de novo aqui no Matheus, é Matheus, toca essa bola Matheus, Matheus tenta tocar, tocou no Arthur, Arthur, vamos botar a velocidade, o Juninho do Camarões tá jogando recuado, agora Arthur, Arthur tocando a bola, tocou agora de novo aqui, de novo no Matheus, a segureira Matheus, a Matheus vai tentar tocar, vai tocar agora no Daniel, segureira Daniel, Daniel tenta trabalhar, voltou no Matheus, Matheus vai ter que fazer na Quartaluz, tocando seu companheiro de zaga, tocando agora de novo, vai trabalhando essa bola, vai botando velocidade, tocou agora no Arthur, Arthur volta a bola, voltou agora de novo no Sábio, volta a bola de novo no Lima, é o Lima, Lima não tem pressa, segura a bola, o jogo tá muito bem estudado no meio de campo, um jogo muito bem estudado, toca agora no seu companheiro que é o Matheus, é o Matheus, vamos tentando pressionar o time do Clube Regata Dourado no seu campo, é o Matheus, é o Matheus, vai tocar, tocou agora de novo aqui no Daniel, Daniel fez um 2, tocou agora de novo no Flávio, é o Flávio, chega agora que chega dividindo, é o Pedro, é o João Vitor, manda essa bola pra fora, é lateral pra equipe do Camarões, é isso aí, pega a bola de novo, quem pega agora, Daniel, vão bater o lateral, Daniel, Daniel vai bater esse lateral, é Daniel, é Daniel, é Daniel, manda essa bola na frente, tentou achar o Sábio, não chegou agora que ele chega agora de novo no Montanha, mas tá enchendo a dividida, é um Bumba, meu boi, mandou essa bola pro alto, agora que vai meter a cabeça na bola, o Nelore, ele não mete a cabeça, apanha da bola, a bola pica de novo, agora o Nelore chegou, agora o Daniel, agora chegou no Bumba, meu boi, o arco marca a falta, falta favorável pra equipe do Camarões, marcando falta aqui do Igor, do Igor em cima do Daniel, é, falta do Igor em cima do Daniel, vamos ver aqui, é isso aí, voltando de novo aqui, vai pegar de novo aqui o Daniel, é o Daniel, vai tentar botar essa bola na frente, vai tentar achar o Montanha, Michel, também o Sábio, e também tem o Zagreiro Nimas, tá dentro da área, é agora o Daniel, expectativa aqui no estádio dos Estados Unidos, bateu o Daniel, bateu aberto, vai subir, agora o Luka, dá um soco na bola, sobrou agora de novo pro Sábio, é o Sábio, já dominou, muito bem marcado, jogou estourando, a bola vai saindo, o Alfa tá marcando, o Alfa vai marcar, escanteio, escanteio, escanteio pra equipe do Camarões, escanteio pra equipe do Camarões, o Yuri tá reclamando aqui do Alfa, achando que foi a bola estourada, pediu tiro de meta, o Alfa tá marcando, escanteio aqui, favorável pra equipe do Camarões, vai pegar o Daniel pelo lado esquerdo, vai tentar bater essa bola fechada, tentar fazer um gol lipo, vai levar preocupação pro goleiro Marcos, expectativa muito grande aqui no estádio César Julião, César de Sales, exatamente, exatamente, 34 minutos, 34 minutos, primeiro tempo, é agora o Daniel, é o Daniel tentando atar aqui o Sábio, Michel e Montanha, é o Daniel, é o Daniel, é o Daniel, bateu fechado, é agora, vai sair, mete o soco na bola, a bola não pica, quicou, aí, ganhou outra vez, trabalhando agora o contra-ataque, é da equipe do Clube Regaça, perdeu o tempo da bola, é agora de novo, agora que chega, mas eu quero voltar a bola de novo, agora o Flávio, segurar ela, Flávio, trabalhar ela, Flávio, tem que trabalhar, perdeu o tempo da bola, Flávio, Flávio perdeu o tempo, agora o contra-ataque, é da equipe do Eldorado, é agora vai nascer o gol do Igor, é o Igor, botou a velocidade, vai nascer o gol, é agora, levou o bateu, a bola bateu, pra fora! Pra fora! O Arthur tá dando uma bronca no Lucas Rafael, e pelo jeito, tá machucado o Igor, o Igor esteve na frente, por pouco! Por pouco, saiu o gol da equipe do Eldorado, uma jogada bonita aqui, o João Vítor fez a ligação, o Igor esteve na frente do goleiro Lucas, por pouco, saiu o gol do Eldorado! É isso aí, jogo muito bom aqui, no estado, César Julião, C7 Salles, distribuidora do Olimpinho, a melhor distribuidora de bebida de Ribeirão das Neves, é o Olimpinho que é grande amigo do esporte e cultura de Ribeirão das Neves. Liga aí pro Olimpinho, no 3625-3869, no 3625-3869, ou manda o zapo, Olimpinho, que é o 991-88-3139, 991-88-3139. Liga aí pro Olimpinho, pra pedir um aluguel de um jogo de mesa, cadeiras e freezer, no 3625-3869. Distribuidora do Olimpinho, a melhor distribuidora de bebida de Ribeirão das Neves. É o Olimpinho, que é grande amigo do esporte e cultura de Neves. Vamos pegar o goleiro Lucas, é o goleiro Lucas agora, o Camarões tomou um susto aqui, ao decorrer dos 36 minutos, é o Lucas, é o Lucas, manda essa bola, mandou a bola no Daniel, é o lateral Daniel, Daniel, Daniel tenta puxar o jogo, tenta chamar um companheiro pra aparecer, é o Daniel. Volta a bola tocar agora de novo, aqui agora de novo o Arthur, segura ela o Arthur, é o Grandaião Arthur, vira o jogo, tocando a bola de novo, tocou agora de novo aqui no Lima, é o Lima, segura ela o Lima, é o Lima, trabalha ela o Lima, vamos carregar no jogo o Lima, já limpou um, limpou dois, perdeu o tempo da bola o Lima, é agora de novo o Lima, tenta segurar, deixa o Oécio agora, tenta segurar o Zagueirão Lima, dá um tapa na bola pra tentar achar o Sávio, é o Sávio muito bem marcado, vai, falta, falta, falta em cima do Sávio. Falta em cima do Sávio, e agora vamos ver aqui, tem dois jogadores camarões caídos, o jogo tá parado. Conheça o especial Vila Tropical, uma oportunidade imperdível pra sair de vez do aluguel, só um apartamento de dois quarts, sala, cozinha americana e banheira com lazer de clube completo. Vila Tropical, venha conhecer o decorado na Avenida Denise Cristina Rocha, 521 em Justinópolis. Avenida Denise Cristina Rocha, 521 em Justinópolis. Ligue agora no 3456-8757, 3456-8757. Acesse viaçu.com, ligue no 3456-8757. Conheça o especial Vila Tropical, a partir de unidades imperdível pra sair de vez do aluguel, só um apartamento de dois quarts, sala, cozinha americana e banheiro. Continua a caída aqui, o jogador da equipe do camarões objetiva, a expectativa muito grande aqui no estádio, César Julião 60-0, 0x0, jogo muito bom. Mas a equipe que tá caída aqui, o Lima, né, Matheus Lima, todos os dois são Matheus, né. É, e agora vamos aqui pegar aí, o Lima tá sendo atendido, vai ter que ser retirado aí do campo, pra depois retornar ao gramado pro Áfio e o senhor Alexandre Freitas junto da condições. Vamos pegar aqui, a expectativa muito grande aqui na torcida do camarões, na torcida do camarões pegou a bola de novo o Daniel. O Daniel joga pros dois lados, tanto da esquerda como da direita, todas as bolas paradas, vai no pé do Daniel. É o Daniel, é o Daniel, é agora o Daniel, a expectativa é que o goleiro Marcos, o goleiro Marcos, o goleiro Marcos, o goleiro Marcos não tá dando microfonia aí, Jaqueline. É o goleiro Marcos, é o nosso, é o Marcos, é agora o Daniel, é o Daniel, bateu o Daniel, é agora o subiu o Arthur, ninguém vem, chega de novo o Marcos. Uma jogada importante do goleiro Marcos, mais um soco na bola, é agora, é o João Vitor, mandou na frente, é agora o Igor, é o Igor, passou. É agora o melhor garoto de novo, fica com o Lucas Rafael, é o Lucas, o Lucas não tá feito, é lateral pra equipe do Eldorado. Lateral pra equipe do Eldorado. Vai pegar de novo quem pega agora, do Pedro Vitor, é o João Vitor, é o João Vitor, trabalha João Vitor, tem que trabalhar, só vai agora de novo o utilise, agora de novo o João Vitor, tenta trabalhar, não pega, pegou agora o utilise, ela vai sair na lateral pra equipe com o regaça dourado. Muita pressa aqui, pega João Vitor, João Vitor, tem que trabalhar João Vitor, trabalha essa bola João Vitor, vamos trabalhar João Vitor. Agora vai ter que mandar essa bola, mandar a bola de novo aqui do Igor É o centroavante do Igor, voltou a bola do João Vitor João Vitor, agora muito bem marcado pro Daniel É o João Vitor, tenta bater melhor pro João Vitor A bola vai sair na lateral pra equipe do Reclube Regata Dourado Pega agora o João Vitor, João Vitor, tenta trabalhar João Vitor, manda essa bola de novo, quer pegar agora de novo o Hudson É agora o Hudson, bateu, ninguém pega Pega na cabeça, pega na cabeça do Bruno Agora vai sobrar essa bola de novo aqui pro Juninho Trabalha o Juninho, é o Juninho, é o Juninho Trabalha essa bola ao Juninho, vai tocar, tocou agora no Eric É o Eric, acertou a bacana, bateu Pega Lucas Pega Lucas, uma pancada do Eric Vamos pegar de novo o Eric É o Lucas, Lucas, volta essa bola Vamos tentar trabalhar essa bola, Lucas A bola não consegue, agora chegou atrasado o Sávio A bola foi sobrando, o time do Reclube Regata Dourado Começou a aparecer no jogo, pegou a bola do Yuri Segura essa bola do Yuri, trabalha a era o Yuri Tenta mandar, tocou, é agora passou, já foi passando A bola de novo, ficou atrasado o Lima De novo, volta o Sobrando, de novo, quer que vai puxar o Eric É o Eric trabalhando, agora tocou no Hudson É o Hudson, tocou, é agora, chega de novo O Matheus, agora sobeu, agora de novo Outras bolas do Hudson, o Hudson virou o jogo É agora, trabalhando, caindo, falta O Arvo não marca a falta Não marcou falta, melhor pro Camarões É agora, é agora, se o Sávio pegar é perigo Vai pegar Sávio, é agora o Sávio Muito bem marcado, agora pro Yuri É o Sávio, já passou pro Yuri É o Sávio, se tocar Cortou um, cortou dois, perde o tempo da bola Sávio É agora de novo, muito bem, se o Sávio Muito bem marcado pro Yuri É agora de novo, a bola caindo no pé do Sávio Segura ela, Sávio, muito bem marcado pro Yuri É o Sávio, segura ela Ninguém toma a bola do Sávio Tocou agora de novo, agora o Michel É o Michel, Michel volta o jogo É agora o Michel, montanha aparece É agora que tá aí o Sávio, tornou cair Vai ter que marcar a falta O Arvo tá falando aqui Vamos ver aqui o que o Arvo tá mostrando aqui pro Bandeira O Sávio tá caído Foi a chegada dividida aqui com o Yuri Vamos ver aqui, parece que o Sávio tá sentindo o joelho Agora vamos esperar a parte do médico aqui Do Camarões Médico do Camarões Vão chegar aqui pra gente ver o que tá acontecendo Com o jogador Sávio Robinho Gás Bom na atendimento Bom na rapidez e bom na qualidade Robinho Gás Leva a máquina de cartão de crédito até você Visa, mas ter caído é no Robinho Gás Robinho Gás, você que tá na região do Centenário No 36266.000 No 36265.000 Ou 3031.11.10 Robinho Gás, você que tá na região de Ribeirão das Nelas No 3625.4370 3625.4370 Ou no 3625.442 Ou no 99721.2786 Robinho Gás Leva a máquina de cartão de crédito até você Vamos seguir voltando de novo aqui O jogo aqui A equipe do Camarões vai pegar aqui Matheus É o Matheus Vai fazer o fly play Agora Matheus tenta voltar essa bola Vai aparecer a torcida da expectativa Tá acabando o jogo aqui 40 minutos, 40 minutos Primeiro tempo 40 minutos, primeiro tempo É agora Pegou agora de novo Mandando a bola da frente de novo Aqui é o Arthur Arthur manda essa bola A bola não pega Pegou não pega Agora é o Nelore É o Nelore que trabalha essa bola É o Nelore É o Nelore É o Nelore É agora o Nelore Vou deixar a bola do jogo Agora o Yuri É o Yuri Trabalhando a bola o Yuri É o Yuri Trabalha ela o Yuri É o Yuri Volta essa bola o Yuri Volta a bola Mandar a bola de novo Aqui é Agora de novo Aqui é o Hudson É o Hudson Trabalharam agora o Juninho Trabalharam o Juninho Limpou um Limpou dois É o Juninho Passou o Juninho Vai tocar Tocou errado Juninho Melhor agora Para a equipe do Camarão Voltou nessa bola Voltou agora de novo Aqui é quem trabalha Agora de novo Menino limpou dois É agora o Michel Michel trabalha Foi falta O Arthur marcando Falta em cima do Michel Falta em cima do Michel E vamos na expectativa 40 minutos 40 minutos Tá acabando o jogo Aqui o primeiro tempo Vou voltar a pegar a bola De novo Que trabalha de novo Aqui o tipo do Camarão Voltando a bola de novo Voltando ela de novo Trabalha aqui de novo Quem pega a bola de novo É o Flávio Flávio manda essa bola Voltou nas bolas do Flávio É o Flávio Flávio trabalhando Agora de novo Flávio Não tem prévio Vai ficar aquele jogo de empurro Para lá e para cá Vamos pegar de novo Agora quem pega agora Quem pega agora de novo é Arthur Vamos lá Arthur Manda essa bola para frente Vamos fazer a ligação Fez a ligação Vai tentar achar o Sávio Mete a cabeça na bola Adinei Adinei agora Quem pegar agora de novo Yuri O Yuri Que cabeceou essa bola Segura a bola Vai ter que trabalhar Deu de calcanhar Melhor agora para o Sávio É o Sávio É o Sávio Vai tocar na montanha É o Michel Vai cruzar Cruzou É agora cruzou Aberto Subiu Para fora Bateu direto Pugou o Michel Leva muito perigo Para o goleiro Marcos É Jogada bonita do Michel Tentou pegar o goleiro Marcos Aí meio Com as calças na mão Vamos pegar de novo Quem pega agora de novo aqui É o Gabriel Manda essa bola na frente Gabriel Gabriel dá um chute para frente É agora Mete a cabeça na bola Ninguém chega Vai só balando de novo Aqui agora de novo Aqui agora de novo Para o Daniel Segura ela Daniel É agora Daniel Daniel dá um chute Não passou Sobrou agora de novo Aqui para a equipe do Camarões Pegou a bola ali por um e por dois Vai saindo o Hudson Aqui o Afta marcando Lateral Favorar para a equipe do Camarões Lateral para a equipe do Camarões Vai pegar o Daniel Pega o Daniel É agora Daniel O Daniel Tem pressa não O Daniel O jogo está acabando Primeiro tempo O Daniel Vai tentar mandar Mandar na frente É agora Quem sobe De novo Que é o João Vítio João Vítio Mesa a cabeça na bola Melhor Perdeu o tempo da bola Sobrou agora para o Hudson O Hudson Dá um tapa na frente Agora Sobrou aqui É o Matheus É o Matheus É o Lima Lima não deixou Deixou para o goleiro o Lucas É o Lucas Deixou para o Lima Pega ela Lima Lima não tem pressa Agora Lima É o Lima Segura ela Lima Muito bem estudado O jogo 43 minutos 43 minutos Está acabando o primeiro tempo Agora Lima Chama seu companheiro Ninguém quer aparecer O jogo está terminando O primeiro tempo Ninguém quer arriscar Agora o Lima Tentando trabalhar Pensa Lima Agora Lima Tenta fazer a ligação Vai fazer a ligação Agora que chega o Yuri Yuri Dá um tapa nessa bola Bola Sobrou de novo Que é o melhor Que é para a equipe Do Clube Regata Dourada A bola não caiu Caiu Falta Falta do Michel Em cima do Juninho Pegou a bola Agora Pedro Márcio É o Pedro Márcio Vai fazer a ligação Chamando os companheiros Ninguém aparece É o Pedro Márcio Tenta tocar Tocou agora o Nelore É o Nelore É o Nelore Tenta trabalhar o Nelore Vamos tocar nessa bola De novo aqui do Edney Agora o Eric É o Eric Basta essa bola para frente Bateu muito ruim A batida do Eric Melhor para a equipe Do Camarões Que é tiro de meta Para a equipe Do Camarões Tiro de meta Para a equipe Do Camarões Clínica Júnior Nancur A sua saúde Não pode esperar A saúde Seu filho Também não A Clínica Júnior Nancur A Clínica Júnior Nancur Temos pediatra Toda segunda e quarta-feira A gente só consulta Na Clínica Júnior Nancur No 3625 5480 3625 5480 Ou no 993 70 95480 Agora pegou a bola De Daniel É o Daniel Vai levar No fundo É o Daniel Cortou para trás Agora Daniel Muito bem marcada Aqui para o João Vito É o Daniel É o Daniel É o Camarões Expressionando É o Daniel Tenta passar O João Vito Chegou dando um soco Mas assim vai Falta Falta Pegou a falta Do João Vito Em cima Do Daniel É o último lance Do primeiro tempo Está acabando o jogo 45 45 45 45 É agora de novo Vai pegar aqui Daniel Daniel Vai tentar aqui O último lance Do primeiro tempo É o Daniel É o Daniel É o Daniel Espectativa Todo tipo do Camarões Dentro da área É o Daniel É o Daniel É agora Daniel É o Daniel Bateu aberto Daniel Subiu Vai fazer um golaço Pega o goleiro O barco Que defesaça Do goleiro De Eldorado Ouvinte da Rádio Imperatriz Que mão trocada E termina Outra vez Não termina o jogo Tocando a bola de novo Mete a cabeça Na bola A Gabriel A Gabriel trabalha Essa bola Chegando dividindo O jogo Agora Juninho Coloca essa bola no chão Tenta perder o tempo da bola Agora sobe de novo Aqui no Lima É o Lima Tente trabalhar Tocou agora de novo Aqui no Matheus É o Matheus Manda essa bola de novo No Daniel Muito bom jogador Esse Daniel É um ala Muito bem avançado Virou o jogo Vai tocando agora de novo O Michel É o baixinho Michel É o Michel Tocou na bola Tocou agora no Flávio É o Flávio Tenta tocar Tocou no Daniel Vai botar velocidade Pode dar seu primeiro gol É o Daniel É agora o Daniel Vai tocando de novo Tocou agora de novo Michel É agora o Michel Michel deu um corte Cortou um Cortou dois É o Michel O Arthur marcando Falta Agora pegou na mão do Michel Pegou na mão do Michel O Arthur marcando Falta Favor Para a equipe Do Eldorado Falta para a equipe Do Eldorado 45 45 minutos 50 Já passou de mais de um minuto Vamos de novo aqui O Arthur ainda não terminou O primeiro tempo Vamos chegando aqui Pega a bola de novo Trabalha essa bola de novo O Neroli Neroli bate errado Neroli A bola sobrou É a pressão muito grande É agora o Flávio Se tocar Tocou no Michel Michel fez um dois É agora Vai bater o Daniel Daniel Tocou errado o Daniel Melhor agora para o João Vitor João Vitor cortou João Vitor já passou Para um ponto para dois Agora sobrou de novo Quem sobra para o Luca Rafael É o Rafael Trabalha a bola Rafael Tocou agora no Matheus Matheus Lima Toca agora no Matheus Matheus tocou agora no Arthur É o Arthur É o Grandain O Arthur Vai tocar Tocou o Arthur Botou seu companheiro Para crescer É o Bruno É o Bruno É o Bruno Vai levar na linha de fundo Agora segura a bola Bruno Bruno bem marcada Agora para o Eric É o Bruno Debrou o Eric para lá Para cá Fez o cruzamento Pegou na perna do Eric Agora não saiu Agora vai saindo O Arthur não marca nada Ainda não marcou É melhor agora para o Eric É o Eric Mata no peito Coloca a bola no chão Agora o Eric Não tapa nessa bola o Eric Jogou na fogueira Joga a bola na fogueira Jogou na fogueira Aqui para o Juninho Juninho está reclamando É falta 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 do Arthur Em cima do Juninho E o Juninho está reclamando Ali em cima do Arthur Está reclamando O Arthur viu Já pediu para deixar quieto Vamos ver aqui Agora o Gustavo Também está reclamando Vamos ver aquele lance O que parece é o lance Entre o Yuri Que é a dividida Vamos pegar De novo o Yuri O Arthur marcando É lateral Não marcou Falta é lateral Mandou Marcou Mandou de novo O Hudson Trabalha ela O Hudson O Hudson manda na fogueira Mandou agora de novo Para o Arthur Agora é lateral Para a equipe do Camarões É lateral Para a equipe do Camarões O Camarões não tem muita pressa Pegou a bola Flávio É o Flávio Vamos Flávio Vamos botar a velocidade Flávio Vai ter que tocar no Michel É o Flávio É o Flávio Não tem pressa Vamos botar a bola Voltou a bola Flávio Agora de novo no Lima É o Lima É o Matheus Lima Coloca a bola no Lima Tocou agora de novo no Arthur É a bola trabalha Arthur tocou Arthur Arthur tocou de novo Lucas Rafael É o Lucas Rafael Joga muita bola Tocou agora o Lucas Rafael Que jogada bonita É agora o Montanha Vai dar seu gol Se tocar é perigo É agora Bateu Pega na perna do Gabriel Escanteio para a equipe do Camarões Escanteio para a equipe do Camarões Que jogada bonita do Montanha Que tocou para o seu companheiro Lucas Rafael Lucas Rafael Tentou Não tem a perna direita Não tem a perna direita O Lucas Rafael Tentou trabalhar na esquerda É agora de novo Trabalha o Daniel É o Daniel Vamos botar aqui Último lance do jogo Último lance desse primeiro tempo Vai bater o Daniel Vai tentar bater a aberta o Daniel É agora A expectativa Bateu a aberta o Daniel Subiu Meteu a cabeça Pega no saco Gol É do Camarões Gol Matheus Lima 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 Meta a cabeça na bola Na pica Engana o goleiro Marques Sai para o abraço Pega no saco Pega no saco Em cima do El Dourado Uma bola bonita Um canteio batido Para o Daniel Lima subiu Subiu Cabiciou Ela quicou Pega no saco Em cima do El Dourado 1 a 0 Camarões O jogo vai pegar fogo Ouvinte da Rádio Imperatriz Que escanteio bem batido Daniel bateu Lima subiu Sozinho Cabiciou Ela quicou E saiu para o abraço Camarões Objetivo a 1 Clube Regata El Dourado 0 É o jogo agora Vai pegar fogo O time do Dourado Vai fazer parte para frente Agora vai pegar a bola Tocou a bola de novo Porque trabalha a bola de novo É o Eric É o Eric Trabalha só a bola Ele toca no Yuri É o Yuri Trabalha a bola Bata a bola errada E o Yuri A bola só para o Diogo Para o Camarões Termina Termina o primeiro tempo Um gol marcado Aos 47 minutos Do primeiro tempo Camarões Sai na frente Do primeiro tempo É com você Jaqueline Costa O jogo importantíssimo O Camarões fez os gols 47 minutos Do primeiro tempo E sai na frente É Por enquanto Aqui no estádio César Julião César de Sales No primeiro tempo Camarões 1 Clube Regata El Dourado 0 É Vocês aí na técnica Continua aí Que daqui 10 minutinhos Retornamos aqui direto De Pedro Leopoldo Abraço Muito bem Obrigado.